É a última prova, encerramento da minha carreira. Quero agradecer demais o carinho de todos vocês. Tenho recebido muitos recados nas redes sociais ou aqui, quando encontro com o pessoal. Muita gente pedindo para eu não parar, mas eu acho que chegou o momento, acho que esse é o momento de eu fazer minha despedida. Eu me sinto muito realizada dentro da natação. Convistei tudo o que eu queria na minha vida profissional. Na minha vida pessoal ainda eu tenho que viver um pouquinho. A minha vida toda foi doada para o esporte. Desde os dois anos de idade eu nado, desde os sete profissionalmente. Então é muito tempo dentro da água. Viver um pouquinho fora da água também. E agradeço demais toda a homenagem, as camisetas com o meu selo, o banner que tem ali, todo mundo escrevendo um recadinho para mim. Quem não escreveu, escreve lá que esse banner vai ficar comigo. Já estou pedindo aqui. Gente, muito obrigada por todo esse carinho que vocês têm comigo, por toda a torcida que eu tive aqui em 2016. Desejo boa sorte para vocês, para a caminhada de vocês. Ano que vem eu estou aqui, pessoal aí, das meninas da categoria 35+, estarei com vocês. Vou continuar fazendo as provas amadoras com certeza. Vai ser difícil de me tirar da água, gosto muito do que eu faço. Então, dentro do esporte, vocês podem ter certeza que eu estarei aqui com vocês. Tá bom? Obrigada, gente. Um beijo no coração de vocês. Obrigada. Obrigada.